O exequente é obrigado a concordar com qualquer bem que for indicado a penhora pelo devedor? A resposta é um absoluto não. Primeiro que o exequente tem que sempre dar prioridade para a ordem de bens de penhora prevista no CPC. Primeiro o dinheiro, depois bens imóveis, depois bens móveis e assim por diante. Se o devedor indica um bem que não segue essa ordem, o exequente já pode de cara recusar. Mas ainda que ele observe essa ordem, se ele indicar um bem de difícil comercialização, de difícil liquidação. Imagina o devedor que indica a penhora um submarino. Quem que vai comprar um submarino no Brasil? É claro que isso é um exemplo, né? Mas bem de difícil liquidação pode ser recusado pelo exequente. Ele precisa fundamentar, dizer que esse bem aí não vai levar a nada e que a execução só vai atrasar. É isso aí, agarra essa dica e coloca ela em prática.